Outubro será o mês em que nós, meros mortais, gastaremos toda a grana do ano, pois tem jogo pra todo mundo. Logo no começo do mês, Força 7 promete trazer velocidade e a simulação de volta ao seu Xbox One. Um dos jogos mais importantes de corrida volta para sua sétima edição, prometendo adições de pistas e carros com novos e antigos modelos. Provavelmente, Força 7 é o jogo de corrida mais lindo visualmente, e também vem a ser um estupim de vendas para o Xbox One X, console que chegará ao mercado em novembro. Em Terra-média, Sombras da Guerra, voltamos ao universo de Tolkien, na pele dos protagonistas Talion e Celebryndor, onde ambos estarão dispostos a destruir exércitos de orques, e poderão administrar o seu próprio para derrotar as forças no mal. Estas e outras novidades de gameplay tornam Sombras da Guerra ainda mais difícil e complexo que Sombras de Mordor, lançado lá em 2014. É esperar pra ver. Logo mais, o terror de Shinji Mikami, pai do Resident Evil, volta com The Evil Within 2. Nessa sequência, você irá controlar novamente o detetive Sebastian Castellanos, e iremos presenciar o pior momento de sua vida, pois o mesmo acaba de perder a sua filha. Para salvá-la, Sebastian tem que entrar em um mundo aterrador e descobrir o segredo obscuro de uma cidade amaldiçoada. Para sobreviver aos horrores deste mundo, Sebastian então vai poder derrotar os seus inimigos com armas de fogo, ou pode adotar um estilo mais silencioso, atacando com armas brancas a partir das sombras. O hype aqui, meus amigos, é gigante! E há alguns anos pra cá, a Polifone Digital perdeu a mão com os últimos jogos da série Gran Turismo. Mas em Gran Turismo Sport, este promete renovar a franquia, deixando o jogo 85% na mão de um modo single player, sem muitas microtransações, que atrapalhavam os outros jogos e indo direto a ponto. Meio complicado para competir com Forza 7 em Gran Turismo. South Park and the Fractured But Whole, com esse nome lindo em português, e Dublado, chegará em nossas mãos. O jogo é um RPG de ação que promete melhorar o que o primeiro já fez de melhor. Além do humor pesado e piadas com super-heróis, você irá criar o seu personagem do zero. Lembrando que, de acordo com sua etnia, o jogo fica mais difícil. Eu disse, é pesado! E falando em Ubisoft, será que ela irá conseguir dar a volta por cima com esse novo Assassin's Creed, chamado de Assassin's Creed Origins? Uma das minhas franquias favoritas volta depois de um ano de ato, e promete algumas pequenas mudanças em sua jogabilidade e no seu modo de contar a história. Desta vez, controlaremos Baker, montando o início da formação do credo dos assassinos no antigo Egito. Esperar para ver e fazer aquela pilha de segredos que esse jogo sempre traz. E claro, dar uns pega na Cleópeda. No final do mês, o grande nome do ano dará as caras por aqui. É ele, Super Mario Odyssey, e é um dos jogos do Mario que mais tem expectativas devido às mudanças de gameplay. Agora, Mario poderá controlar seu chapéu para se transformar em quase qualquer coisa, como inimigos e alguns objetos inanimados do cenário. Tudo isso promete revolucionar mais uma vez a franquia, desde a loucura toda que foi com Mario Galaxy. E eu sei, o do Wii U não conta. E para finalizar o mês com chave de ouro, a série Wolfenstein volta com tudo em seu segundo episódio, prometendo um FPS totalmente engraçado, com doses de humor e sangue à vontade. A série voltou à tona há alguns anos com o lançamento de New Order, e este, The New Colossus, promete viajar mais longe ainda com esse segundo episódio, onde controlaremos mais uma vez o soldado BJ Blaxlawitz, armando-se com um arsenal de armas e utilizando novas habilidades para derrotar uma legião de soldados nazistas em um FPS cheio de ciborgues e super soldados nos Estados Unidos de 1961. E não para por aí não, nesse mês ainda temos o lançamento de Destiny 2 para PC atrasado, a franquia WWE da 2K em sua versão 2018, trazendo novos lutadores, no verdades e gameplay, além da franquia anual Just Dance em sua versão 2018, a remasterização The Age of Empires 1 e Dragon's Dogma Darker Rising, e por fim, a volta do gatinho maluco do Caio Corraine, Bebens e the Bobcat em uma nova aventura, fora alguns outros índios menorzinhos e jogos de Nintendo 3DS. Então, bora lá, outubro, só vem!